Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o duelo vai pegar fogo, família. Nós vamos duelar a Grand Plus com a Qualiday. Mas daí tu já vai te perguntar, qual Grand Plus, professor? Nós vamos duelar com a Menu. E por quê? Porque a Menu é superior à Choice. Até já anota essa dica pra você. Se tu ficar na dúvida entre a Choice e a Menu, vale muito mais a pena tu comprar a Grand Plus Menu, porque você vai pagar um pouquinho mais, mas a qualidade dela é muito. Muito superior. E por que a gente vai duelar a Menu com a Qualiday? Porque a Menu tem um valor similar à Qualiday e a Menu também tem uma qualidade muito próxima da Qualiday. Ou até superior. Tu vai descobrir isso no duelo. E a gente não vai duelar com a Grand Plus Gourmet, porque essa é uma outra proposta de ração. Por quê? Porque ela é muito mais completa, muito mais cara, muito melhor, sinceramente falando, que essas duas rações. Mas ela é também mais cara. No vídeo de hoje, tu vai saber qual é a melhor das duas. Prêmio especial vale mais a pena. Qual que tem o melhor custo-benefício? A Qualiday ou a Grand Plus Menu? Comenta aqui qual que tu acha melhor. Eu vou te falar qual que deixou a pelagem mais bonita, as fezes numa aparência melhor. Qual que é mais forte? Qual que tem mais palatabilidade? Tu vai descobrir qual é a melhor ração pro teu cachorro. Então já vou te pedir, compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó. Esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Super dica de ração pra você. Tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver ração espetacular. Olha depois esse vídeo, que essa dica vale muito a pena. Detalhe importante é, essas duas rações terão conservantes artificiais, BH e BHT. E vão ter também transgênico. E o valor, professor? Família, elas são duas prêmios especiais, como eu falei. Mas a Grand Plus Menu, 15 quilos dela sai R$ 172,90. O que faz o quilo sair R$ 11,52. A ração Qualiday é um pouco mais cara. Os mesmos 15 quilos vão sair R$ 179,99. O que faz o quilo sair R$ 11,99. A diferença por quilo entre uma e outra é R$ 0,47. Será que vale a pena pagar R$ 0,47 a mais pela Qualiday? Tu vai descobrir no vídeo de hoje. A Grand Plus Menu vai ter 23% de proteína, 12% de extrato etéreo, 3.800 de energia metabolizável. É excelente pra uma prêmia especial. Agora a Qualiday vai ter 24% de proteína, ou seja, 1% a mais que a Grand Plus. Vai ter 13% de extrato etéreo, 1% a mais que a Grand Plus. E vai ter 3.880 de energia metabolizável. Ou seja, 80 a mais de energia metabolizável que a Grand Plus. Nem preciso te dizer que em matéria de níveis, a Qualiday sai muito melhor. Vamos ver a composição. A composição da Grand Plus Menu é farinha de vísceras, o que é top. Já a Qualiday vai ter farinha de vísceras, farinha de carne suína e farinha de torresmo. Qual que tu acha melhor? Sem sombra de dúvida, a Qualiday. Por quê? Porque ela tem uma composição multiproteica, família. E sempre que você puder variar na proteína, vai ser muito melhor pro cachorro. Já anota essa dica também. As duas são bem completas. E agora eu vou te dizer qual que se sai melhor na prática. Vamos começar falando na palatabilidade. As duas rações não têm palatabilidade ruim. A Grand Plus vai ter boa palatabilidade. Mas eu achei a palatabilidade da Qualiday superior. Então nesse ponto, ela leva o troféu. Vamos falar do tamanho do grão. As duas rações vão ter um grão grande. Eu acho que a Qualiday tem um grão um pouco maior, mas as duas no frigir dos ovos, vão ser mais apropriadas pra raças médias e grandes. Não pra raças pequenas e mini. Será que elas servem pro pote do teu cão? Quando eu dei essas duas rações, nenhuma fez o cão beber mais água. Significando que elas estão muito equilibradas no sódio. O sódio é importante. Muita gente fala, não precisa colocar sal na ração. Que nada, o cachorro precisa do sal. Ele não pode estar faltando e não pode estar em excesso. Por que muita gente diz que a ração tem muito sal? Porque o sal é um ótimo palatabilizante barato. Então as empresas, nas rações mais baratas, enchem de sal. O que é terrível pro cachorro. Pronto, falei! E ela alimenta o cão? Família, eu achei a Grã Plus Menu uma ração normal, nem forte, nem fraca. E eu considerei a Qualiday uma ração mais forte que a Grã Plus Menu. Então no frigir dos ovos, ela vai render mais que a Menu. Ele vai defecar menos. Isso tudo é muito melhor. Então nesse ponto se sai muito melhor a Qualiday também. Bem, no quesito disposição e vitalidade, as duas forneceram pros cães boa disposição e boa vitalidade. Lembra, a gente é o que a gente come. Faltou nutriente aí pra você, pro teu cão, sabe o que vai acontecer? Tu vai começar a ficar mais apático, mais triste, mais parado, com menos energia. A mesma coisa acontece com o cachorro. Por isso que a gente tem que saber escolher uma ração boa pro cachorro, completa, verdadeiramente balanceada. E não caia naquele discurso, toda ração é completa e balanceada. Tu acredita nisso? Ainda? Claro que não. Por quê? Tem ração que a gente dá pro cachorro, a pelagem cai, as fezes saem amolecidas, são rações fracas. Então, fica atento. Nem toda ração vai ser tão completa e balanceada assim. Pronto, falei. E no quesito pelagem e fezes. Família, quando eu dei a Grã Plus Menu, a pelagem ficou sem queda e o pelo bonito. Quando eu dei a ração Qualiden, também não tive queda de pelo. O pelo ficou macio, bonito e com certo brilho. Na minha percepção, opinião de consumidor, dando a ração Qualiden, a pelagem ficou mais bonita do que quando eu dei a ração Grã Plus Menu. E pra você, comenta aqui qual que tu acha melhor. Comenta também se tu quer ver um outro duelo de ração e outra ração que tu quer ver no canal, porque eu vou comprar e vou trazer pra você. Na qualidade das fezes, na minha opinião, também se saiu melhor a ração Qualiden. Então, se a gente analisar todos esses pontos, na minha opinião de consumidor, a ração Qualiden é superior à ração Grã Plus. E pra você, tu concorda comigo? Tu discorda? Comenta aqui. E qual será que é melhor? Qualiden ou ZUP? A gente fez esse duelo aqui, que também tá imperdível. Depois te aconselho, tu dá uma olhadinha. Agora eu vou te falar uma coisa importante. O pior pote pra te armazenar ração do teu cão e do teu gato. Se tu tiver usando esse pote aqui, família, a tua ração vai perder palatabilidade, vai perder crocância, vai perder nutriente, vai ficar rançosa. Olhe esse vídeo, porque ele é de utilidade pública. E compartilha ele depois. Porque muita gente fica comprando esse pote, achando que tá fazendo a melhor coisa do mundo. E na verdade, esse pote é simplesmente muito, muito ruim. Agora eu te peço. Compartilha esse vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó. Esse sininho. Tem muito vídeo novo de ração chegando. Super dicas pra você e pro teu cão. Tenho certeza absoluta que tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. E aí E aí E aí E aí E aí